Aconteceu dia 7 de novembro o segundo seminário náutico Acatimar Sebrae com o tema Inovando a Indústria Náutica Catarinense. Foi realizado diversas palestras com o objetivo de promover a ampliação da competitividade nas pequenas empresas da cadeia produtiva náutica. Mais uma ação do nosso projeto de desenvolvimento do polo náutico catarinense. Então é um momento de reflexão, de entender quais são as inovações e tendências que o setor vem trazendo e o que tem de novo no mercado não só brasileiro, mas no mercado de fora. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável que mostrou uma série de indicadores e números que mostram a importância do mercado náutico catarinense. Depois de uma outra pesquisa que nós fizemos com 400 consumidores de três mercados que foram identificados por especialistas e por 54 empresas da cadeia produtiva que são São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, a gente identificou que esses consumidores têm intenção de comprar barcos e essas pessoas, esses consumidores que são pessoas físicas, têm a decisão de compra principalmente baseado na qualidade. Então, para 48% dessas pessoas tomam a decisão de comprar um barco pela qualidade desse barco e em segundo lugar vem o preço. Então, isso é um fator, um dado que nos leva a algumas reflexões e alguns direcionamentos do projeto. A gente precisa investir mais em qualidade nas empresas. Então, nessa parceria a gente quer que as empresas melhorem o seu processo produtivo, melhorem a sua capacidade de gestão para que cada vez mais entreguem qualidade e sejam cada vez mais reconhecidas no mercado. Um outro fator que apareceu é que o mercado de São Paulo e o mercado do Rio de Janeiro conhecem pouco as marcas, principalmente as marcas dos estaleiros pequenos. Os grandes estaleiros foram identificados na pesquisa, mas a maioria não conhece os pequenos estaleiros do estado. Então, a gente precisa divulgar mais, trabalhar mais com qualidade e divulgar mais para cada vez mais crescer no mercado e Santa Catarina chegar ao topo da produção de embarcação com qualidade. É uma honra estar participando desse projeto do SEBRAE, que tem vindo agregar muito para o meu estaleiro. O SEBRAE conseguiu organizar, eu consigo organizar as minhas planilhas de forma a ter um retorno muito maior. Eu consigo hoje visualizar toda a minha produção, estruturar todo o meu pessoal. Eu estou bem contente, a nossa empresa está bem receptiva justamente porque é regional, é algo da nossa região, estamos sendo valorizados. Com a participação do SEBRAE e da Catimara eu consegui fazer algumas melhorias na minha empresa e melhorias pessoais para mim também. Tornei um melhor empresário, um melhor líder dentro da minha empresa, alterei todas as estratégias, praticamente todas as estratégias comerciais da minha empresa e dentro da minha empresa a parte de produção, de processos, de controle, alterou muito, melhorou muito, vai conseguir reduzir muito os custos. A gente conseguiu sentir o resultado direto da participação do SEBRAE e da Catimara dentro da nossa empresa. Antes de mais nada, agradecer ao SEBRAE e à Catimara pela oportunidade. Participar desse projeto pessoalmente é uma coisa muito importante e profissionalmente agrega muito valor. Então, eu acho que a gente está conseguindo, com todo esse projeto da SESA e esse projeto da INTEC, a gente está conseguindo mudar muitas coisas e quebrar muitos paradigmas que são bastante importantes para o mercado. Projeto Polo Náutico Santa Catarina. Apoio a Catimar. Realização SEBRAE.